E aí maninhos quem fala com vocês é o Dilma Tech e hoje vamos falar sobre o Motorola Moto G22 isso mesmo galerinha vamos começar primeiramente aqui sobre falando sobre sua tela IPS LCD de 6,5 polegadas com resolução HD Plus certo galera o seu display com furo e taxa de atualização de 90 reais certo plataforma média até que era G37 galera contém 4gb de ram 64gb de armazenamento interno certo câmera frontal de 16 Megapix e quatro câmeras traseira lente principal com sensor de 50 Megapix uma câmera muito boa né lente ultrawide com sensor de 8 Megapix certo galera o lente macro com sensor de 12 Megapix lente de profundidade com sensor de 12 Megapix certo galera conexão 4g ainda Bluetooth 5.0 áudio mono e leitor digital lateral bateria de 5.000 mAh com carregamento de 15 watts certo galera Android 12 né Android 12 né a sua atualização agora Android 12 esse bom Android 12 dimensão com 163,95 e 74,94 x mesas peso 185 gramas galera certo e esse foi o vídeo galerinha deixa o seu like foi oi oi